Traz os alcanal, tem silêncio por dentro, mas distante a coisa pra não demonstrar. O João que se mata, vivendo de amor, pedindo mais bola, fazendo favor. Que vende uma escada e compra uma estrela, e deita na praia e na companheira de mar. Que se arrepende, no dia seguinte, perante os amigos, não pensa de amar. E é tão conhecido esse tipo de gente, o João do ambiente que cai pra gravar. Traz os meus estendidos, em dois braços coronados. O João que se mata, vivendo de amor, pedindo mais bola, pedindo mais bola, pedindo mais bola. Que vende uma escada e pisa na esteira, e compra uma praia e acompanha. O João que se mata, vivendo mais bola, pedindo mais bola, pedindo mais bola, pedindo mais bola. O João que se mata, vivendo mais bola, pedindo mais bola, pedindo mais bola, pedindo mais bola.